Yo! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Showdown com mais dois replays. Um sendo algo diferente e o outro sendo a mesma coisa de sempre, basicamente. O que é isso aqui? Isso aqui é um free for all. É, então é uma partida entre quatro pessoas e cada um pode atacar cada um. É tipo se você colocasse quatro pessoas dentro de uma gaiola e quem sobreviver por último vence, basicamente. Eu pensei, por que eu não jogo esse metagame que eu nunca joguei antes, realmente, não tenho experiência nenhuma em vídeo? Pode ser legal. Aí uma das quatro pessoas se desconectou e saiu do jogo depois do primeiro turno e eu pensei, ah, é por isso. Esse cara aqui, o Amarillo, ele desconectou bem no início, então do nada esse free for all virou um three-way de repente. Aí eu pensei, bom, provavelmente isso daqui não vai pro YouTube, porque não vai ser muito interessante. Então eu decidi só usar a Dynamax de uma vez. Qualquer pessoa vai dizer pra você que você nunca deve usar a Dynamax antes dos seus oponentes, porque geralmente você vai perder se fizer isso. E eu realmente não devia ter usado mesmo. Usar a Dynamax aqui não adiantou de nada, eu errei meus dois ataques, porque os dois pokémons do adversário foram nocauteados antes de eu conseguir acertar eles. O que é bem engraçado. Mas é, pelo menos eu tentei jogar um Mario Game diferente, mas realmente não deu certo. Por isso eu voltei pra um Mario Game mais normal pra segunda partida. Mas como eu fiz essa partida até o final, eu decidi só mostrar ainda assim. Caso alguém não tenha percebido ainda, eu sou o meu Metal na direita. Esse aqui ó, que usou Acid Armor duas vezes. Esse é outro problema também. Tem tantos pokémons na tela e tanta coisa acontece ao mesmo tempo que é até difícil narrar. Talvez jogando ao vivo fosse melhor. Porque as coisas iriam acontecendo e conforme eu fico surpreso, vocês ficam surpresos também. Só que tentar narrar o que tá acontecendo aliás, o que aconteceu. Agora que já aconteceu é um pouco complexo demais. Só uma coisa, esse Galventula por alguma razão é um Galventula sem Thunder. O que é tipo, hilário, um Galventula sem nenhum ataque, que é tipo, Electric. Aqui esse T-Rack usando o Rock Slide pra tentar derrotar o Galventula, só que ele usa Protect. Realmente, Free For All são tipo, doubles no sentido que todo pokémon tem Protect. E você também pode usar Dynamax, o que é uma diferença desse metagame pro normal, sabe? Ninguém pensou em banir Dynamax em Free For All. Aqui o segundo cara desistiu. Como vocês podem ver, ele iria perder mesmo. Só tinha sobrado dois pokémons dele. Mas ainda assim, mudou a partida porque ele tava com Dynamax, então ele podia ter matado o pokémon meu ou do meu adversário. Então ele saiu no meio, foi meio que uma sacanagem ainda assim. Aqui o meu Pelipper não vai encerrar a partida porque o Yuval vai sobreviver ao ataque dele. Mas o próximo, é, o próximo resolve o Beware. Eu nem sequer enfrentei jogadores bons. Um deles desistiu bem no início da partida. O outro, tipo, eu não sei se vocês perceberam, mas esse aqui na esquerda meio que levou ataques duplos por vários turnos seguidos. Por alguma razão, esse cara de cima ficou focando só nesse de baixo pela maior parte do tempo. Então mesmo se esse cara quisesse tentar ganhar, ele não conseguiria. E esse cara de cima nem sequer usou Dynamax na partida inteira, então claramente não é um bom jogador. Ele disse DD, mas eu até esqueci de dar DD pra ele, então minha culpa. Vamos agora para a segunda partida. Um contra um, bem mais normal. Battle Factory, RU e um pouco de NU. Esse aqui é RU, esse aqui é RU. O Sneasel é NU, entretanto. O Vassimian é NU também. Então um pouco de cada. Ele começa com Torko, eu começo com Flygon, então eu penso, aliás. Vou usar Earthquake e eu devo tirar o quê? 70% no mínimo? Eu uso Earthquake aqui, ele não troca, ele não tinha medo, ele tinha bons motivos para não ter medo. Earthquake tira só 47%, o que é ridículo. Dano ridículo e patético. Stab e Earthquake contra um Pokémon que é fraco. Contra Earthquake, tirar 47% é inaceitável. Mesmo se tivesse sido um low roll, tipo, fazendo um mínimo de dano. Não é só, um Milot que levou 30, apesar de ser neutro. O que diabos aconteceu ali? Ele tirou essa oportunidade para usar pedras, então eu vou para o meu Florges para poder usar Defog. E é exatamente isso que eu faço. Defog aqui, e aqui eu devo usar Moonblast, porque eu não tinha bons switches para esse Torko. Se ele usasse Stealth Rock de novo, ele usou Toxic, o que é ok por mim. Só uso Moonblast de novo. Ele usa pedras, e eu sabia que se eu usasse Defog ele ia usar pedras de novo. Então eu só nocautei ele com Moonblast. No turno seguinte, o Vanillux aparece, ele vai usar Blizzard aqui. Eu vou usar Defog, mas vou acabar morrendo por causa do Toxic e a neve juntas. Pelo menos eu garanti que não ia ter pedras no meu campo o jogo todo. Vou para o Marowak, porque Vanillux não tem literalmente nada para poder usar contra o Marowak. Eu clico Shadowbone, esperando, prevendo que ele ia para o Milotic. Ele vai e Shadowbone tira mais que a metade, então ele é obrigado a trocar de novo. Ele troca para o Pangoro que resiste, só que mesmo resistindo ele ainda leva 43%. Com a neve fica com 50%, então ele precisa trocar também. Vou para o Passimian, porque eu resisto a Dark. Ele usa Knockoff e tira o meu Troll Scarf. O que na verdade acabou até sendo bom, porque o Passimian já é naturalmente mais rápido do que todos os pokémons dele. Então ele não precisava de Scarf. Foi até bom ele remover isso de mim. Aqui ele troca para o Cresselia, então ele resiste ao meu Close Combat. Justo. Mas eu tenho o U-Turn e eu uso nesse turno. Bons 24%. Eu vou para o Znizel, prevendo o Psychic. Mas ele clica Moonblast de primeiro, o que é boa jogada para ele, apesar de eu não entender bem. Assim, eu entendo bem. Ele causa dano super efetivo no Znizel ao invés de deixar ele entrar de graça. Mas ele podia ter previsto um lance desse nessa situação, eu não acho. Knockoff não mata ele, então ele me mata de volta com Moonblast. Mas tudo bem, porque essa é a chance perfeita de eu ir para o meu Passimian e usar U-Turn de novo. Dessa vez para o Flygon. Ele vai para o Vanillux, exatamente como eu previ. Então eu vou para a U-Turn e vou para o Marowak. O que eu não previ, entretanto, é que Blizzard iria massacrar o meu Marowak. E isso eu não previ, então eu sou obrigado a sacar ele. Vou então para o Celesel e uso o Ness Plot aqui. Ness Plot. Uso o meu Z-Move, mas infelizmente ele prevê isso e vai para o Pangoro, que já estava praticamente morto mesmo. Então eu desperdiço o meu Z-Move aqui. Mas tudo bem, eu me mantenho com a estratégia de usar Sludge Wave nele. Tira um bom dano, bom dano. Scald tira mais do que podia. Apesar de que já que a Neve parou, justamente nesse turno, eu sobrevivo e posso usar outro Sludge Wave. Ele usa o Sludge Wave. Eu só uso o Sludge Wave de novo, esperando conseguir um crítico em algum momento. Não consigo crítico, mas dessa vez ele não vai para o Ruse e só me mata com o Scald. O que deixa o Mantine dele em posição para ser nocauteado com um Knock Off do meu Passimian. E isso resolve o jogo. Porque o Milotic com 48%, eu tenho quase certeza que mataria normalmente. Mas eu consigo um crítico que basicamente garante a minha vitória. Aparentemente não iria matar o Milotic com um ataque só, porque esse cara fala Nice para esse crítico. Então eu suponho que não iria ter matado com um ataque só, ele ficou frustrado claramente. E já que o meu Passimian é mais rápido do que o Vanillux, eu posso só usar Close Combat para encerrar o jogo. E é isso. Eu até respondi ele, eu concordo. Foi realmente muito Nice o crítico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo curto de novo. Eu já falei nos vídeos anteriores com o replay de Pokémon Showdown que eu tenho provas a fazer. Então eu preciso fazer esses vídeos curtos. É só isso de tempo que eu tenho. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo assim, apesar de ter sido curto. Clique like se você tiver gostado. Se não estiver inscrito ainda, se inscreva por favor. Compartilhe com qualquer pessoa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Falou e paz!